bem ao combate à corrupção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Gonzaga Patriota, PSB de Pernambuco, V. Exª tem 3 minutos. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu faço aqui um registro, Sr. Presidente, da ampliação da malha aérea no estado de Pernambuco, ela duplicou os voos nacionais de 14 para 28 e quadruplicou os voos internacionais de 4 para 16. Vou pedir à V. Exª a divulgação, mas também a divulgação do segundo pronunciamento que trata de um grande congresso que a gente participou na última quinta-feira, sexta-feira, em Foz do Iguaçu, Congresso da Confederação Nacional dos Cartórios do Brasil, presidido pelo Rogério Bacelar, essa confederação, mas uma coisa diferente, uma coisa que a gente participou para aprender, duplicar, triplicar, quadruplicar o conhecimento que a gente tem da importância de um cartório, porque lá nós tivemos vários palestrantes. Alguém palestrou pela Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, mostrando a lavagem de dinheiro e o cuidado que têm os cartórios para evitar essa lavagem de dinheiro que cai nas costas das pessoas mais humildes, mais pobres. Lá a gente teve dezenas, eu acho, de palestrantes durante esses três dias, cada um trazendo a importância de um cartório para a sociedade brasileira. E eu venho aqui exatamente fazer esse pronunciamento com números, mostrando a importância que a gente tem que fazer, que tem que dar, e olhar também os projetos que existem nessa casa. Alguém quer discutir ainda hoje, eu não sei se hoje ou na próxima semana, como que a gente vai abrir para que todos os brasileiros possam ser investigados. Isso é um crime, isso fere a Constituição. Na hora que você abre, para que todos os brasileiros possam ter aberto o seu sigilo, isso é um crime que a gente não pode, de maneira alguma, aceitar. Eu vejo aqui os partidos ligados à base do governo, dizendo, não, vamos votar, quem quiser que retire o seu nome. Não pode. Isso fere o artigo 5º da Constituição e a gente não pode aceitar. Eu quero parabenizar aqui a Federação, a Confederação Nacional dos Cartórios, a Noreg também que se fez presente, o presidente Bacelá, e todos que fazem parte desse grande trabalho, importante trabalho para o Brasil. E pedir a vossa excelência, presidente, que faça registrar esses dois discursos, principalmente esse discurso da Confederação Nacional dos Cartórios. Obrigado, presidente.